Fala, galera! Bem-vindos ao TEMASA-FERA! 7 milhões de inscritos, Neymar! Tudo isso? Parabéns! Você merece! Você merece muito mais, hein? Muito mais! Eu quero participar dos 10! Bora! Muito mais! 7 milhões de inscritos! Tamo aí nós dois de novo, bebê! Ney, 7 milhões de inscritos, mais de 1 bilhão de visualizações. Muito, né? Pô, é muito! Acho que você deve estar muito feliz, hein? Galerinha, eu quero agradecer! Eu fico com você! Parabéns! Quero agradecer a cada um de vocês que assiste! Muito obrigado! Saiba que cada coração é muito especial pra mim! Eu faço isso com muito amor, muita dedicação! O Ney aí é meu amigo, ele sabe! Às vezes, os meus amigos têm até que me xingar! Falar, para de trabalhar, Matheus! Toda hora eu quero gravar, trabalhar! Verdade ou mentira, Ney? Verdade, verdade! Verdade! Ney, o negócio é o seguinte! Hoje você tá f***ido! Você tá falando sério? Por quê? Que isso, cara? Porque a gente vai fazer um PPP! Pego, penso, passo ou quarto P, que eu já peguei! Vou começar aqui! Vou começar com Cleo! A Cleo é clássica! A Cleo é clássica! A Cleo é sonho desde criança! E aí, você pega? Pego, pego! Lara Silva! Lara Silva eu não conheço! Nossa, gata! Você não conhece não, Matheus? Então a gente pensa! Confira nos meus amigos! Pega então, né? Pensa, pensa! Pensa! Vai pensar na Larinha! Bárbara Labres! Bárbara Labres eu pego muito! Minha amigona! Mas você já pegou, não já, em Angra? A Bárbara já deu um beijinho na Bárbara! Adoro! Gosta sim! É beijinho de amigo, né? Beijinho de amigo! Ah, beijinho de amigo também, Ney! Beijo, pô! Bora! Vitória Belato! Vitória Belato, passo! Gabi Martins! Penso! Penso! Camila Loures! Passo! Passou! Vivi! Olha lá? Olha lá! Vivi eu pego! Amei! Eu chifo demais, eu sei a Vivi! Por que que vocês não ficam logo? É, eu gosto muito dela, gosto muito dela! Muita gente boa! Por que que eu sei ela não fica logo, Ney? Não, calma, pô! A gente é amigo só, calma! Ah, que amigo, Neymar! Para de mentir! Tô amigo, é verdade, ué! Aham, sei! Tô literalizade! Amigo, sei! Pera aí! Oh, meu Deus! Tô ficando velho, mano! Já foi, já! Esse negócio de sair pegando, pá! Acabou! Aham! Sei! Olha, Neymar! Tá mais cegado! Você quer mentir pra quem? MC Mirella! MC Mirella eu penso! Minha amiga também! Mas já pegou! Já peguei! Já pegou! Mas existe o outro peidão, né? Aqui, ó! A Vivi! Vivi! Ó! Eu tô fazendo um PPP! E aí o Ney falou que te pega! Eu quero saber se você pega também! Ai, Matheus! Você é terrível! Fala! Terrível! Gente! Vai, Matheus! Você não existe, cara! Ah lá! Pega também, Ney! Então tá! Já formei um outro casal! Beijo! Tchau! Viu, Ney? Aqui tem que ser rápido! Aqui tem que ser rápido! Aqui tem que ser rápido! Sempre mais, cara! Sempre nós! Vivi já foi! Ó! Manu Gavassi! Passo! Kéfera! Passo! Passou a Kéfera! Ah! Essa é gata! Emily Garcia! Péssimo! Não acredito no que eu ouvi! Por que você pensa na Emily Garcia, Neymar? Oxi! Sou difícil! Ai! Vai pensar na Emily Garcia! Eu fiz ontem! Tem que me conquistar, Matheus! É assim! Eu fiz ontem com ela e ela falou que te pegava! Anitta! Anitta é minha amiga! Já peguei! A gente já se pegou! Tá! Mas pegaria de novo? Não! Hoje virou amiga! Bruna! Porra! Que que eu respondo isso aí? Uai! Quem tem que responder eu sei! Não sou eu! Essa aí não tem no P, pô! Não tem P na resposta pra ela! Não? Não, pô! Já amei! Então já... Já foi! Tá! Já foi! KT! 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 KT Bascoi! Peço! Peço! Já mandou mensagem! Já pegou! Peguei! Peguei! O maluco é brabo! Mas vai pegar de novo ou vai pensar? Não! Agora eu peço! Giovanna! Marcelote! Peço! Neymar! Agir! Eu pego muito! Que coisa gostosa! Mas você já pegou também, né? Já então! Hoje em dia somos amigos! Tá! E aí eu deixo no já pegou? Já deixo no pego de novo? Ou no pensa? Não pensa! Não, não! Pego de novo! Carolzinha! Ela vai ficar p*** comigo aí! Amo! Carolzinha! Eu vou deixar só pra ela ficar brava! Passo! Passa! Passou! Ah! Essa daqui, meu filho! A gente vai conversar a sério! Porque eu quero entender o que essa menina tem que todo mundo gosta dessa Isabela! Pô, ela é minha amiga, pô! Como a amiga Neymar! Você fez um post no Stories e colocou o nome pequenininho e o p*** esqueceu de abaixar! Você deixou num lugar que dava pra ver! Não, não! Mas eu botei por botar mesmo! A gente tava conversando justo nesse momento, entendeu? Tá! Você já pegou? Não, não! Nunca peguei! Eu pensaria! Porque a gente é muito amigo! Então, pra estragar o que é legal com uma amizade, acho que, às vezes, não vale a pena! Tá! Então, no caso dela, você vai fazer o que com ela? Dá um beijinho! Na Isa, eu pensaria! Pensaria! Cíntia Cruz! Passo! Passo! De que? De que? Eu amo essa menina! Ela é demais! É demais! É verdade! Muito minha amiga! Veio no meu aniversário, a gente riu muito! Mas, eu não sei! Eu acho que eu pensaria! A de quem? Pensaria na de quem? Um casal agora! Casal? Casal! Grazi Caio Castro! Não, não, não! Desse rolo eu não me medo! Eu tô fora! Por quê? Não, não! Eu tô fora! Marcele Casagrande! Passo! Ah! Essa daqui você quer pegar! Carol Peixinho! Aí, ó! Eu pego! Tá! Então deixa eu ver, Carol Peixinho! Anny Borges! A Anny! A Anny a gente virou muito amigo, então eu vou passar! Mas já pegou! Não! Nunca! Ana Moscone! Ana Moscone eu penso! Mas já pegou! Não lembro! Mentira! Brincadeira tem hora! Deixa eu pegar! Ah! Essa daqui é top! Essa sepaquera! Mariana Lolasco! Pego! Mas você já pegou ela, Ney? Não, não! Nunca! Gabi Prado! Passo! Teté! Eu não sei quem é! Esté Matos! Uma de Salvador! Não sei! Passo! Tá! Aline Riscado! Penso! Ah! Outro casal! Luísa Sonza e Vitão! Eu não me meto em casais! É uma baguncinha! Tô fora! Tati Zaki! Penso! Mas já pegou! Penso! Mas já pegou! Eu vi! Que dia foi esse? Eu vi aonde, garota! Ah! Teté! Passo! Pamela Drude! Passo! Caralho! Outro casal! Virgínia e Zé Felipe! Eu me meto em casais! Já falei! Dani, diz! Pego! Vai continuar online! Jojo Toddynho! Caralho! Essa mulher é demais! Que eu tô dando risada com ela! Ela é engraçada, né? Eu só queria dar um abraço nela! Só um abraço! E ficar dando risada com ela! Tá! Então passa! Amiga! 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 Não dá, né? A gente passa! Agora presta atenção! Ney! Dessas daqui, ó! Vou te falar todas que você pegou, tá? Você vai ter que deixar só cinco! Dani Dias! Mariana Nolasco! Carol Peixinho! Gila Ancelotti! Vivi Vanderlei! Bárbara Labris! E Cléo! Dessas, você tem que deixar só cinco! Vou deixar Nolasco! Nolasco! Lancelotti! Lancelotti! Vivi! Vivi! Falta duas! A Dani! Dani! E a Carol! E a Carol Peixinho, tá? Agora, eu vou te dar cinco situações! Antes! Você vai ter que escolher uma dessa pra cada situação, tá? A primeira situação! Você vai amar ela pro resto da vida! E sempre vai acabar sofrendo, brigando! Mas sempre vai estar junto! Gato e rato! A segunda situação! Ela vai trocar... Isso aí já aconteceu comigo! Já mesmo! Mas a pessoa não tá aqui! Vai ser outra! Ó! A segunda situação! Ela vai te trocar pelo teu maior rival de jogador! Terceira situação! Ela vai querer ter um namoro aberto com você! Quarta situação! Vocês vão se dar muito bem! Vocês vão ter um filho juntos! E quinta situação! Você sempre vai broxar com ela! Complicou! Qual, Ney? Qual? Fala aí! Qual a facada da situação? Como que é a primeira? A primeira situação é que você vai ter um namoro de gato e rato! Como assim? Não entendi! A Giovana! A Giovana? Aham! Tá! Ela vai me matar! A Giovana! Tá! Mas qual que você vai sempre broxar agora? O broxar com a Vivi! Coitado da Vivi, Neymar! Qual que você vai... Qual que você vai ter um filho? Ah... Mariana! Mariana Lolasco! Qual que vai te trocar com o teu rival? E qual que vai... Deixa eu ver aqui... E qual que vai ter um namoro aberto com você? Namoro aberto com a Dani e a Carol vai me trocar! Gostei, galera! Sete milhões! Mariana, só! Já quero falar logo! É tudo brincadeira! Calma! Não levem a sério! Não levem a sério! Brincadeira! Só pra descontrair! Ney! Pra gente encerrar, canta pra mim aquela música do Claudinho Buchecha! Só um trechinho do... Dundum! Dugudugicudu... 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 Dugudugicudu, dugudu... Dugudu... Dugudugicudu... Dugudu... Quando você vem, pra passar o fim de semana eu finge que está tudo bem Mesmo duro com grana é que você ignora tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Ô Ney, muito obrigado, viu? Te amo, te amo, te amo, obrigado É nóis Valeu Um beijo, fica com Deus aí, viu? Você também, tchau Valeu Tchau Tchau